Hoje no quadro Carro de Cinema, vamos mostrar o Range Rover Sport SVR em ação no filme de 007, Pura Adrenalina. O SUV Premium Ranger Rover Sport SVR fez a estreia de sua versão limitada Carbon Edition no mercado brasileiro em agosto. E agora chegou a hora dessa família de carros de alta performance esportiva estrear nas telas do cinema. O modelo participa intensamente de várias cenas do filme 007 Sem Tempo para Morrer, que estreia esse mês nas telas dos cinemas. A montadora divulgou algumas cenas dos bastidores da gravação do filme, onde o Range Rover Sport SVR aparece em cenas intensas em alta velocidade. Unindo manobras especiais e sofisticação, o veículo saiu das estradas para perseguir James Bond e demonstrar todo o seu potencial off-road nos últimos bastidores do filme. Foram usados dois Range Rover Sport SVR nas filmagens, ambos na cor Asia Green, equipados com rodas de liga leve Narvin Black de 22 polegadas e detalhes do pacote opcional de fibra de carbono. A versão inclui para-lamas dianteiros, para-choques inferiores, grelhas e capas de espelho feitas com fibra de carbono brilhante, além de capô com saída de ar, também do mesmo material leve e com acabamento na mesma cor da lataria do veículo. O Range Rover Sport SVR leva o desempenho de luxo a novos patamares, com extrema potência, alto controle e velocidade. Sua dinâmica de direção aprimorada apresenta um potente motor V8 Supercharger de 575 cv de potência e capacidade de aceleração de 0 a 100 km por hora em 4,5 segundos, com velocidade máxima de 283 km por hora. Essa performance torna o Range Rover mais rápido de todos os tempos, título comprovado quando o veículo bateu o recorde da Ferrari na emblemática estrada de Tianan, na China. Outro item diferencial dos SVRs, que contribuiu para o alto desempenho nas cenas off-road em 007 sem tempo para morrer, foi a suspensão especialmente ajustada. A sequência de perseguição colocou o SUV de luxo desenvolvido pela equipe da Land Rover no meio da ação. O time por trás desses momentos eletrizantes foi liderado pelo supervisor de efeitos especiais e veículos de ação, vencedor do Oscar, Chris Colbold, e pelo coordenador de acrobacias, Lee Morrison. Para Morrison, o Ranger Rover Sports SBR foi a escolha perfeita para o trabalho, pois sua robustez permitiu filmar tudo de verdade, sem precisar usar animação gráfica para as manobras. Outro